Um motorista de aplicativo de 46 anos, ele foi preso por transportar duas barras de cocaína no veículo dele. O caso foi registrado durante uma operação na BR-458 em Santana do Paraíso. Aí ó, a polícia tá dando blitz, não tem que falar disso aqui, né? Esse período de feriado, a Gisele Ferreira tem detalhes aí. Ué, Gisele, a apreensão no lugar onde a operação Semana Santa foi lançada ontem, né? Pois é, Nico, esta operação foi ontem de manhã, inclusive eu e o Rodney estávamos lá no momento em que este veículo foi abordado. Um homem de 49 anos que estava na condução deste carro, né? Os policiais rodoviários pararam este veículo e começaram a fazer buscas ali. Já havia uma informação de que poderia ter alguma coisa suspeita neste veículo. A polícia fez buscas minuciosas por todo o automóvel e foi no porta-malas que a polícia encontrou duas barras de cocaína. O condutor do veículo disse que é motorista de aplicativo, ele disse o seguinte, que estaria levando uma encomenda, mas que ele não viu o que a pessoa que colocou esta... Diz ele que a pessoa chegou, apenas colocou as drogas no porta-malas. Na verdade, para ele era uma encomenda comum, uma outra coisa. Não pensava, segundo ele, que fosse drogas. E só faria a entrega, diz ele que não teve curiosidade de saber qual era a encomenda que ele estaria transportando. Pois bem, Nico, não deu muito certo, né? Porque a polícia logo pela manhã estava fazendo uma operação ali, a Operação Semana Santa, justamente por causa do feriado prolongado. Ele acabou sendo parado nesta operação. Essas drogas foram apreendidas e o homem levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde vai ter que explicar melhor essa história. Nico? É, explicar melhor a história, né? De onde que veio a droga, para onde que estava levando, né? É, é duro. Obrigado, viu, Gisele?